A Estrela da Manhã Ao Reino dos Reis que morreu A Ele loucou Aquele que morreu Sobre a morte e morreu A Ele loucou Jesus, Tu és o Rei Reina em nossos corações Teu é o Rei e o poder Pra se inspirar Tua igreja é cantante É que é mostrar Um só povo a proclamar Que entende Teu bem alto Tu és o Rei Tu és o Rei Ao Reino dos Reis que morreu A Ele loucou Aquele que morreu Aquele que morreu Mas sobre a morte Mas sobre a morte Cristo A Ele loucou Diga o nome dEle aí Na sua casa Jesus, Tu és o Rei Reina em nossos corações Teu é o Rei E o poder Teu é 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 o poder Pensei nos outros homens Pensei nos alívio A Tua Igreja A Tua Igreja Amém